Um minuto, viu? Um minuto pra pegar e fazer tudo isso aí. Pegar o bumbudinho e botar ali dentro. Não, mesmo um minuto. Deixa o bumbudinho, tá valendo. No meio do bumbudinho. Um minuto. Olha o bumbudinho. Deixa o bumbudinho. Passe aqui, tá valendo. É um minuto. Passe aqui. Passe aqui o papai dele, mano. E você não conseguiu pegar dele. E esse bumbudinho. E esse bumbudinho. E esse bumbudinho. E esse bumbudinho, tá valendo o bumbudinho e botar ali dentro do 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 bumb